A passagem de som é muito boa, claro, para a coisa dos ajustes técnicos, mas acho que ela quebra um pouquinho aquela coisa da ansiedade demais para você entrar no palco logo em seguida, sabe? Você já tem o domínio do espaço físico ali das coisas e a gente encontra a galera, tira as dúvidas, né? Ainda mais que é um repertório novo. Algumas canções a gente nunca tocou ao vivo, por exemplo. Sempre dá um certo cagacinho, assim, antes de entrar, né? Porque você tem uma lista de obrigações ali para fazer durante aquela hora e meia e você espera que aquilo tudo vá dar certo, que o seu equipamento vá funcionar bem, né? A tua musculatura, no meu caso a bateria, depende muito de um alongamento, um aquecimentozinho, assim, para aquilo fluir bem, né? Acredito que um jogador de futebol passe por algo semelhante, assim, antes da partida também, né? E aí